Na verdade, eu vi esses produtos em alguns grupos do Facebook, onde a gente teve a apresentação de itens de limpeza que facilitam o nosso dia a dia. E eu vim conhecer a Carla, que é uma empreendedora de São Caetano, que representa os produtos da Acura e que são de limpeza geral da casa. Então, os produtos são todos importados, é uma linha ecológica, é uma solução muito inovadora hoje que tem no mercado. E o apelo ecológico do produto é muito forte. Por quê? Porque se utiliza pouquíssima água e a gente não utiliza nada em produto químico. Então a gente acaba reduzindo também os custos que a gente teria com produtos convencionais. Hoje, para o consumidor final, a gente apresenta uma proposta, que é um kit funcional, que são quatro produtos, que é o que toda mulher se vira super bem em casa com eles. Vamos então agora conhecer os produtos? Então agora que você já conheceu o kit, a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre cada um dos produtos. E a Carla vai demonstrar para a gente. Para você que quer adquirir os produtos, agora a Carla vai falar um pouquinho como você pode entrar em contato com ela. Eu represento a marca Acura e eu tenho à disposição a minha fanpage Carla dos Paninhos. Acura e eu tenho à disposição a minha fanpage Carla dos Paninhos.